Graça e Paz Quero convidá-los a abrir suas bíblias, abrir suas bíblias em Colossenses, Colossenses capítulo 1 Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 23 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dEle e para Ele Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo, da igreja Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos Para em todas as coisas ter a primazia Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne Mediante a sua morte Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis Se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Maravilhoso, Pai Nós precisamos Da revelação Do teu Espírito Para que possamos compreender A riqueza Da pessoa de Cristo Tu falas Tu nos edificas E glorificas a Cristo Nesta tarde No nome de Jesus Amém Muitos anos Antes da morte Da sua morte O notável Rabino Abraão Joshua Hetzel Sofreu um ataque do coração quase fatal Seu melhor amigo estava Ao lado do seu leito E Hetzel Estava tão fraco Que só conseguia sussurrar Sam Sou grato Pela minha vida Por todos os momentos que vivi Estou pronto para partir Vi tantos milagres Vi tantos milagres Na minha vida O velho Rabino Ficou esgotado Pelo seu esforço Pelo seu esforço em falar Depois de longa pausa Ele disse Sam Nunca na minha vida Pedi a Deus Sucesso Sucesso Sabedoria Poder ou fama Eu pedi Assombro E ele me concedeu Eu pedi Assombro E ele me concedeu Um burguês Sem imaginação Irá catucar o nariz Diante de uma pintura de Claude Monet Uma pessoa cheia de assombro Ficará ali em pé Tentando segurar as lágrimas De modo geral O mundo perdeu o senso De assombro Crescemos Já não perdemos o fôlego Diante de um arco-íris Ou do perfume De uma rosa Como acontecia Antes Ficamos maiores E todo o resto Ficou menor Menos Impressionante Já não temos mais O problema De passar debaixo De um arco-íris E virar uma mulher Ou virar um homem Isso tudo é lenda Não deslizamos mais Os dedos Sobre a água Não gritamos mais Para as estrelas Nem fazemos careta Para a lua Água É H2O As estrelas Foram classificadas E a lua Não é mais feita De queijo Graças a televisão Via satélite E os aviões A jato Podemos visitar lugares Que no passado Eram acessíveis Apenas a colombo Balboa E outros Exploradores Intrépidos Houve um tempo Não muito distante Em que uma tempestade Fazia um homem adulto Estremecer E sentir-se pequeno Deus no entanto Está sendo deixado de lado Pelo mundo da ciência Quanto mais sabemos Sobre meteorologia Menos inclinados Nos tornamos a orar Durante uma tempestade Os aviões Voam agora Acima Abaixo E entre elas Os satélites Reduziram-nas A fotografias Que ignomínia Se é que uma tempestade Pode experimentar A ignomínia Reduzida A teofania A mero incômodo E a retrato Rachel Diz que hoje Cremos Em todos os mistérios Que todos os mistérios Podem ser resolvidos E que todo assombro Não passa Do efeito Que o novo Imprime Sobre a ignorância Certamente O novo É capaz De nos impressionar Um ônibus espacial O jogo mais recente Do computador A fralda mais macia Até amanhã Até que o novo Se torne velho Até que a maravilha De ontem Seja descartada Ou tomada Como coisa certa Não é de admirar Que o velho rabino Tenha concluído À medida que a civilização Avança O senso de assombro Declina Ficamos tão preocupados Conosco Com as palavras Que falamos Com os planos E projetos Que concebemos Que Nos tornamos Imunes A glória Da criação Mal notamos A nuvem Que passa Sobre a lua Ou as gotas De orvalho Nas folhas Da roseira O gelo Cobrindo O lago Vem e vai As amoras Silvestres Amadurecem E murcham A graúna Faz seu ninho Do lado de fora Da nossa janela E não a vemos Evitamos o frio E o calor Refrigeramos A nós mesmos No verão E sepultamos Debaixo De plástico No inverno Rastelamos Cada folha Assim que ela Cai Estamos tão Acostumados A comprar Carne Aves E peixes Em Pré-embalados No supermercado Que nunca Paramos Para pensar Sobre a Liberalidade Da criação De Deus Tornamos-nos Complacentes Vivendo Vida Vida Prática Perdemos A experiência Do assombro Da reverência E da maravilha Hoje O que é Espetacular É um novo Invento Primeiro O telefone Que coisa Extraordinária O telégrafo Com fio Lá no sul Do Piauí Na minha infância Telégrafo Tinha que rodar Bater Era uma coisa Extraordinária Levava Uma semana Para chegar Um telegrama De corrente Ao Rio de Janeiro Ou a Teresina Perdão Porque ele tinha que ir A Salvador Rio de Janeiro E depois chegava Lá no Piauí Não sei como é Que fazia essa volta Depois o telefone Extraordinário Grambel Oh coisa Maravilhosa Depois O telefone Sem fio Que coisa Você vai a distância Dentro de casa Com aquele aparelho Aí vem o celular Espetacular Você vai com ele Para onde quer Há umas Novas tecnologias Mais um pouquinho Em qualquer lugar Do mundo Por via satélite Todos os dias Muda Se espanta no primeiro dia No outro dia Aquilo já é velho Conversávamos hoje Com o Fernando Pela manhã Ele trouxe um dia Uma máquina fotográfica Que é um primor Que um primo Comprou no Japão Uma coisinha Quase um papel Tão fina Que Parece um livro Chamava O invento da semana Era apenas uma coisa Daquela semana Era a propaganda Daquela semana Na outra semana Já tem coisa nova O espanto acaba logo Já não é mais novo A coisa está muito avançada A ciência vai se multiplicando Nós vamos ficando Reféns deste conhecimento O Bill já me prometeu Ele vai instalar Eu vou lá levar Meu computador Para instalar Um chipzinho Lá Um Como é que chama? Placa de dados Pode ligar Internet Em qualquer lugar Não precisa mais De cabo De fio Eu posso chegar No meio da rua E abrir meu notebook E entrar em contato Com o espaço Isto é Maravilhoso Isto é Extra Até no Piauí Funciona Brabo Vou levar lá Para o Piauí Não Não vou levar Não vou levar Eu quero me extasiar Eu quero Me Desculpem Me embasbacar Não com isto Isto é muito Passageiro O assombro Perdeu-se Porque nós estamos Assombrados Com coisas Perecíveis Nós perdemos De vista O que é realmente Assombroso Nós perdemos O senso De adoração Porque perdemos O senso De assombro Como disse O velho Rabino Mas o assombro De que? Da própria criação Durante alguns dias Atrás Um grupo Esteve se reunindo Na casa Do nosso irmão Renan Onde eu também Fui convidado Para ouvir E espero que O ano que vem Nós possamos trazer Este professor Da USP Um físico nuclear Um físico Não nuclear Físico Cientista Ele é Um especialista Em física Mas que se preocupa Especialmente Em falar Da criação Do criacionismo Ele disse uma coisa Muito interessante A teoria da evolução É tão furada Como qualquer coisa Que o homem cria É muito furado Tem o seu tempo Se nós pensamos Que os dinossauros Existiam Há milhões De anos É bobagem Porque tem provas De dinossauros No século XIX E provavelmente Ainda vivam Dinossauros No planeta Terra Por que não é contado? Por que não é mostrado? Porque existe Toda uma Uma mídia Voltada Para o não Deus Toda briga Do humanismo É contra Deus Porque a briga Satânica É que Deus É uma criação Do homem É uma invenção Do homem É apenas Uma coisa Para Tentar Sopitar Este sentimento De incógnita Que existe Dentro do ser humano Eu não sei explicar Então eu crio Deus Mas queridos Assusta-me E eu estou pedindo A Deus Senhor Me faz sair Da beirada Da superficialidade Do espanto Eu quero começar A olhar A tua natureza Que tu criaste Desde um beija-flor Com as suas 180 mil Badaladas Por segundo Este poder Extraordinário Pedam Por minuto Por minuto Eu já estou fazendo Mais veloz Este animalzinho Tão Fantástico Que passa Às vezes Lá No meu jardim E que eu não tenho Tempo para vê-lo E recentemente Comecei a perceber Que estava entrando Em estresse Com sintomas Com sintomas De depressão Muito Tendência A chorar A não Ficar Dormindo Acordar De madrugada Suando Com pensamentos Por quê Porque a vida É muito pesada Para eu Carregá-la Muito Difícil E eu não fui Feito Para carregá-la Eu fui Feito Para jogar Nas costas Daquele Que tem o poder De carregar Lançai Sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós E eu Na minha Estupidez Quero carregar O que eu Não posso E você Talvez Tenha O mesmo Problema E eu Não tenho Visto Que Jesus Tinha me Dito Vai ver Passarinho Meu filho Peguei O meu carro Fui Para Chacra Canaã Entrei Sentei Lá Debaixo Das árvores Comi Amora Mas que coisa Maravilhosa Aquelas amoras Tão gostosas Mas eu estava Compartilhando Com o Sabiá Ele cantava E eu comia Ele acima Da minha cabeça Cantando Um cântico Maravilhoso E fazendo A terapia Da minha Preocupação Se Deus Alimenta Este animalzinho Que hoje existe Mas amanhã Morre E que não Fica um dia Sem comer Ô meu filho Por que você Está ansioso Olhe bem Para essas Margaridas Amarelas Tão lindas Venha ver Será que Salomão Em toda Sua glória Vestiu Uma roupa Tão bonita Quanto ela E se eu Me preocupo Com esta Margarida Filho Filho Nós estamos No foco Errado O mundo Nos coloca Pressão Precisamos De coisas Mais Novas Hoje O relógio Tem que ser Mais atualizado Não serve Mais Tem gente Que tem Coleção Outro dia Conversei Com um rapaz Ele tem Simplesmente 60 relógios Quantas horas Tem o dia 24 Eles marcam Todos iguais Marcam Mas eu tenho Que andar Com um De cada Dia Cada dia Com outro Não é não Meu filho Não é porque Você precisa Não Isso aí É porque O consumismo E a moda Tem determinado O que a gente Tem que viver Na base Do que eles Cobram Nós não Podemos mais Celebrar a vida Nem tomar Café Sentado Aqui Na praça Só por tomar Café Não Tem que Produzir Tem que Fazer Tem que Ganhar Dinheiro Tem que Não sei O que Tem que Não sei O que Estamos Perdendo A capacidade De nos Assombrar Com a Graça De Deus Esse texto Me diz O seguinte Ele Quem é Ele Aquele Deus Invisível Que se Tornou Encarnado Ele É a Imagem Do Deus Invisível Cristo Ele Diz O Seguinte Ele É o Autor Desta Criação Tudo Foi Criado Por Ele Para Ele Todas As Coisas Esse Universo É Dele Mas Um Dia Ele Resolveu Entrar Na Casca Na Carne Na Pele De Um Ser Humano E Vi Habitar Aqui Entre Nós E Isto Não Me Assombra O Que Me Assombra É o Homem E a Lua O Meu Filho Me Mandou Um E-mail Em que Um Grupo Duvida Que O Homem Foi A Lua Não Está Se Tratando Daquele Compadre Lá Do Interior Do Nordeste Que Disse Pastor Glenn Você acha Que O Homem Foi A Lua Eu Acho Que Foi Não Está Vendo Que Isso Tudo É Mentira Isso É Invenção Não É Aquela Homem Não É Um Grupo De Pensadores De Cientistas E Gente Que Estuda Matematicamente Dizendo Que Aquilo Tudo Foi Montagem E Provando Em Dez Pontos Que Nunca Existiu Aquilo Meu Deus Em Que Eu Vou Acreditar Mais Porque Eu Assisti O Homem Na Lua E Ele Mostra Que Não Tem Vento Na Lua Não Tem Sombra Aí Vão Mostrando Um Por Um E Que Aquilo É Montagem O Bill Me Mandou Um Um E-mail Que Aquele Avião Que Entrou No Pentágono Não Foi Um Avião E Provando Por A Mais B Que Foi Um Míssel E Que Puseram Um Avião Para Poder Diminuir Um Pouco Da Questão E Você Olha Lá E Vê O Negócio Meu Deus Em Que Eu Vou Acreditar Mais Eu Estava Nos Estados Unidos Na Hora Será Que Não Foi Avião Mesmo E Agora Olha Gente O Que Acontece Atrás Das Letras De Jornal E De Revista Hoje Em Dia Quando Fala Que Esta Tal Da Febre Afitosa Eu Já Falei Aqui Outro Dia Eu Duvido Eu Duvido Que O Negócio Não Tenha Sido Implantado Não Tenha Sido Plantado Como Eu Desconfio De Que A AIDS Tenha Um Propósito Você Da Teoria Da Conspiração Pode Ser Pode Ser Mas Eu Cá Com Os Meus Botões Penso Que A AIDS Foi Plantada Para Acabar Com Os Pobres E Principalmente Com A África Mas Isto É Suposição O Que Está Me Encrencando Com A Minha Mente Estúpida É Por Que Eu Fico Tão Admirado Com Estas Coisas E Não Fico Admirado Com Aquele Que Invade Este Universo Para Que Com O Seu Sangue Me Liberte Dos Meus Pecados Opa Domingo Por Volta Um Pouco Mais Tarde Desta Hora Aqui Minha Esposa E Eu Estávamos Vindo Lá Do Do Nordeste Tinha Ido Fazer Um Casamento Em Teresina Estávamos Voltando Quando Íamos Chegando Aqui Em Londrina Já Vião Com Com Trem De Aterrissagem Solto Enxergando A rua Maringá Estamos Indo Ali Olhando De Repente O Avião Vai Para Cima E Aí Foi Uma Tremedeira Este Vento Pegou Calda Daquele Avião Jogou Para Todo Lado Minha Esposa Agarrou Comigo Nós Fizemos Uma Oração Pervorosa Naquela Se Ela Não Fez Eu Fiz Ela Ficou Silenciosa Mas Eu Também Fiquei Mas Eu Disse Senhor Se Chegou A Vez Eu Estou Pronto Mas Segura Este Avião Subiu Mas É Impressionante É Impressionante Como Este Avião Tem Uma Capacidade E Este Agora Com Oitocentas Pessoas Este Que Foi Criado Agora Cabe Oitocentas Criaturas Isto Que Está Aqui Hoje É Menos Do Que Cabe Lá Aqui Deve Ter Um 750 Pessoas Hoje Neste Avião Cabe Oitocentas Tem Lugar De Gente Importante Que Pode Ir Deitado Na Cama Igual Lula No Dele Sozinho Que Coisa Extraordinária Um Avião Este Avião Com Oitocentas E Cinquenta Toneladas No Ar Bom Que Poder Extraordinário Meu Amigo É Realmente Extraordinário Mas Sabe O que É Mais Extraordinário Deus Vestido Em Pele De Homem Ele Que Teve O Poder De Criar Todo Este Universo Você Se Lembra Que Há Uns Dias Atrás Nós Falando Mostramos Aqui No No Data Show De Angstrons Até Macro De Fremy Até Bilhões De Anos Luz Do Micro 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 Ao Macro 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 Este Deus Tendo Tudo Nas Suas Mãos Ele Criou Tudo Nada Do Que Foi Feito Sem Ele Mas Houve Um Dia Ele Decidiu Entrar Na Nossa História Para Que A Nossa Bíblia Diz Que Ele Tinha Uma Finalidade Nos Libertar Daquilo Que Nos Faz O Maior Problema Da Nossa Vida O Nosso Egoísmo A Nossa Arrogância O Nosso Orgulho A Nossa Soberba Que Não É Capaz De Pedir Perdão A Esposa O Esposo Porque Porque Eu Não Posso Me Humilhar Porque Eu Já Me Rebaixei Demais Porque Eu Porque Eu Quando Brennan Menning Esse Autor Que Eu Acabei De Ler Fala Sobre O Espanto Da Grandeza De Deus Me Chama Atenção Para Este Ponto Da Palavra De Deus Ele Se Tornou Cabeça Da Igreja Ele Foi Para Uma Cruz Ele Ele Seu Sangue Nos Redimiu Para Nos Apresentar Perante Ele Inculpáveis Santos Irrepreensíveis Perante Ele Eu Não sou Aceito Por Mi Mesmo Eu sou Aceito Por Causa De Cristo Ele Me Aceitou E Ele Colocou Carimbo Da Sua Aceitação Em Mim E Diz Assim Este É Meu Filho Amado Como Ele Era o Filho Amado Vim De Benditos De Meu Pai Possuir Por Herança O Reino Que Eu Tenho Preparado Desde A Fundação Do Mundo Eu Sou Co-herdeiro Com Ele São Palavras Assim Bíblicas Que Me Chamam Atenção Aqui Tudo É Vosso E Voz De Cristo E Cristo De Deus E Nós Nos Preocupamos Com Detalhes De Nossa Vida Medíocre Misquinha Há uns Dias Meses Atrás Minha Filha Ao Dar A ré Na Caminhonete Aqui Não Vi Um Poste Que Estava Do Lado E Esfregou O Carro E Quando Ela Veio Para Falar Comigo Ao Invés De Eu Recebê-la E Amá-la Eu Disse Mas Por que Que Você Não Prestou Atenção Você Não É Uma Pessoa Descuidada Por que Porque Machucou O Meu Patrimônio E Eu Tenho Que Pagar E Eu Não Lembrei Que Estou Machucando O Meu Tesouro Que Eu Amo Por Causa De Uma Porcaria De Uma Porta De Um Carro Que Vai Ser Consumido Pelo Fogo Porque Nós Perdemos Os Valores Nós Nos Espantamos De Estupidez E De 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 Criar A Admiração Perdemos O Senso De Adoração Alguém Disse Outro Dia Para Mim Assim Eu Não Gosto Dessa Música Você Gosta Do Senhor A Quem Essa Música Está Sendo Dedicada Com Seu Estilo Diferente Eu Gosto Dele Então Goste Daqueles Que Deus Gosta Que Gostam Dessa Música Eu Não Gosto Da Música Mas Eu Gosto Daqueles Que Deus Gosta E Eles Gostam Que Aquela Música Parece Que Serve Para Deus E Se Ela Serve Para Deus Dentro Do Gosto Deles Por Que Eu Quero Impor A Tirania Do Meu Gosto Eu Acho Que Deus Está Dentro De Uma Caixa Esse Deus Se Interessa Por Gente Que Não É Gostável Me Assusta O Jesus Da Bíblia Se Preocupa Tanto Com Gente Marginal Com Prostituta Com Marcos Valério Você Pensa Que Dirceu Não É Muito Parecido Com Jaquiel Até No Nome Rima Tenho Minhas Implicâncias Com PT Mas Há uma Coisa Que A gente Precisa Entender Deus Amou O Mundo PT PT É Ponto Amou Todos Amou Aquele Que Eu Não Gosto E Eu Olho Para Ele E Digo Isso Para Mim Isso Para Mim É Um Mistério Isso Para Mim É Uma Coisa Que Eu Não Sei Mais Estou Olhando Para Esse Texto Bíblico Aqui Dizendo Assim Aprove A Deus Que Nele Residisse Toda Plenitude E Que Havendo Feito A paz Pelo Sangue Da Sua Cruz Reconciliasse Consigo Mesmo Todas As Coisas Por Causa Das Minhas Feridas Da Infância Quando Fui Abusado Eu Tenho Uma Certa Dificuldade De Aceitar Os Homossexuais Mas Eu Estou Olhando Agora O Meu Preconceito E Perguntando Para O Meu Deus O Senhor Ama Essa Gente E Ele Diz Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deu Seu Filho Ingenito Porque Eu Sou Tão Eu Sou Tão Ácido E Crítico Quando Ele Derramou Seu Sangue Para Reconciliação Consigo Mesmo Tais Fostes Alguns De Vós Ainda Comentávamos Isto Hoje Com Pastor Thomas Tais Fostes Alguns De Vós Tais O Que Adúlteros Ladrões Mentirosos Assassinos Homossexuais Sodomitas Mas Fostes Justificados Mas Fostes Santificados Aonde No Sangue Na Pessoa De Um Salvador Que Me Assusta Estou Começando A Ter Pedindo A Deus Deus Me Dá Não Só Pela Natureza Que É Tão Extraordinária Que Eu Estava Me Perdendo Em Londrina E Não Estava Olhando Tanto Para A Tua Natureza Queria Que Você Gastasse Umas Horas Por Semana Procurando Planta Fosse Ver Antúrios Fosse Ver Planta Em vez De Entrar Em Shopping E Ficar Vendo Roupa De Grife Que Vai Lhe Dar Status Vai Ver Planta Que Não Vai Lhe Dar Nada Mas Vai Lhe Dar Visão Vai Lhe Dar Visão De Deus Comece A Sair Procurando Passarinho Mesmo Essas Bombas Elas Mesmas Outro Dia Nós Saímos Daqui Deixamos O carro Ali Embaixo E Chegamos Lá Estava Realmente Reinando Coroado Por Tudo Quanto Era Lado E Tem Que Lavar Logo Porque Aquilo É Um Ácido Que Corrói Eu Digo Mas Senhor O Senhor Quer Que A Gente Pois É Louve Fui Eu Que Criei Mesmo A gripe Do Frango Que Venha Por Através Das Aves Eu Preciso Aprender E Você Também A Se Emocionar Diante Da Criação Mas Não É Isso Que Eu Estou Querendo Chamar Atenção Hoje É Um Dia Em que Nós Vamos Fazer Um Ato Litúrgico Mas Isso Não É Ato Litúrgico Isto Aqui É Um Momento De Adoração Que Adoração É Esta Quando Nós Vamos Lembrar Que Que Dia Há Dois Mil Anos Atrás Um Carpinteiro Que Resolve Trazer Uma Mensagem Ao Mundo De Salvação Foi Para Uma Cruz E Depois Antes Dele Reúne Seus Discípulos E Diz Assim Isto Aqui É Meu Corpo Que É Partido Em Benefício De Vocês Isto Aqui É O Cálice De Uma Nova Aliança Que Aliança É Esta É Uma Aliança Eterna Pelo Meu Sangue Em Que Vocês Nunca Mais Serão Julgados Por Causa Do Pecado De Vocês Porque Eu Vou Receber Toda A Sentença Que Diz Respeito Ao Crime Eterno Do Pecado Ô Gente É Pão É Pão Mas Não É Pão É Vinho É Vinho Mas Não É Vinho É Uma Memória É Uma Lembrança É Uma Reflexão De Um Amor Que Não Tem Medidas De Um Amor Que Não Exclui Que Não Segrega Que Não Dispersa Um Amor Que Acolhe E Recebe Nós Estamos Diante De Um Quadro Extraordinário Da Graça De Deus Mas Perdemos A capacidade De Nos Espantar Que o Senhor Jesus Aquele Que é Chamado De Maravilhoso Conselheiro Nos Maravilhe Com a Sua Revelação E Você E Eu Ao Sairmos Desta Reunião Aqui Possamos Ganhar Uma Dimensão De Cada Dia Nos Espantarmos Com a Misericórdia Do Senhor Que se Renova Cada Manhã Em Vez De Nos Espantar Porque Alguém Nos Rejeitou Ou Nos Desprezou Ou Nos Disse Uma Palavra Imprópria E Nós Nos Espantemos Porque Que A Misericórdia Dele É Nova Cada Manhã Como O Maná Fresco Do Deserto E Nós Aprendamos A Louvar A Deus Por Todas As Coisas Que Nos Acontecem Ao Inves De Ficar Deixando Escorrer Pelo Canto Da Nossa Boca Esta Baba Da Autocomiseração E Da Crítica E Da Morfa E Da Zombaria E Do Desprezo E Da Fofoca Possamos Abrir A Nossa Boca E Dizer Louvado Seja Meu Deus Porque Tu Me Acolheste Em Cristo Jesus Porque Todos Os Meus Pecados Foram Colocados Em Cristo E Não Somente Os Meus Agora Agora Gente Pensa Assim O De Todas As Prostitutas Do Mundo E De Todos Os Gays Do Mundo E De Todos Os Assassinos Do Mundo E De Todos Os Bandidos Do Mundo E De Todos Os Homens Que Se Acham Justos E Que São Mais Difíceis De Serem Salvos Porque A Sua Justiça Dá Uma Credencial De Que Eles Valem Alguma Coisa Ao Tomar Esta Ceia Hoje Não A Tome Como Um Pedaço De Pão Mas Lembre-se Que Um Salvador Um Dia Desceu Por Sua Causa Por Minha Causa Ele Morreu A Nossa Morte Ele Ressuscitou Para Que Nós Pudéssemos Ganhar A Vida De Se Isso Não É Maravilhoso Eu Não Sei Mais Nada O Que É Maravilhoso Uma Vez Um Homem Estava Refletindo Na Sua Atitude Blasfema Zombeteira E Arrogante Ele Estava Fazendo Uma Pergunta Por Que Deus Destruiu Sodoma E Deus lhe Respondeu Assim Por Que Eu Ainda Não Destruí Você Ele Assustou Por Que Eu Ainda Não Destruí Você Nós Não Devemos Perguntar Este lado Negativo Nós Devemos Perguntar Por Que Será Que Deus Está Me Permitindo Viver Por Que Eu Estou Sofrendo Tanto Não É Essa Pergunta É Por Que Ele Está Me Permitindo Passar Por Meio Desse Sofrimento Esse é Um Momento De Reflexão Queridos É O Lado Da Riqueza Da Graça De Deus Quando Aquele Corpo Foi Partido Em Nosso Favor Aqui Não Tem Ninguém Que Mereça O Céu Todos Nós Merecíamos O Inferno Ah Não Eu Mereço Céu Pois Então Você Já Sabe Para Onde Você Vai O Orgulho Tem Feito A Desgraça Das Nossas Relações Mas Ele Na Noite Naquele Momento Ele Tomou Um Pão Ele Partiu Aquele Pão Ele Apontou Para Este Pão Dizendo Isto Aqui É o Meu Corpo Que Está Sendo Partido Para Que Você Não Seja Partido Isto É o Meu Corpo Que Está Sendo Quebrado Para Que Você Se Torne Inteiro Para Que Você Se Torne Uma Pessoa Integral Pela Minha Graça Pela Minha Aceitação Incondicional E Se Deus Lhe Aceita Em Cristo Jesus Por Que Você E Eu Não Conseguimos Aceitar Aqueles Que Não São Aceitáveis Aos Nossos Olhos Porque A Nossa Justiça É Muito Pesada Eu Eu Gostaria Que Você Pensasse Neste Momento Agora Que Aquele Seu Algoz Ou Aquela Pessoa Que Você Não Tem Uma Relação Significativa Está 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 Virando O Rosto Para Você E Você Para Ela Pode Ser A Pessoa Que Deus Queira Que Você Trate Com Ela Essa Semana Na Base Do Sacrifício de Cristo Do Perdão E Da Relação Porque Vocês Serão Conhecidos Como Meus Discípulos Disse Jesus Se Vocês Amarem Uns Aos Outros Esta É Uma Hora Para Que Nós Pensemos Pai Maravilhoso Nós Te Agradecemos Por Jesus Ter Tomado Aquela Cruz Que Era Nossa Que Era Minha Por Ter Morrido A Morte Que Era Nossa Por Nos Ter Incluído Na Sua Morte Para Que Nós Pudéssemos Receber Os Benefícios Da Sua Vida Tu Sabes Como Falar Com Cada Um De Nós E Neste Momento Nós Queremos Te Dar Graças Pela Riqueza Da Tua Misericórdia E Da Tua Graça Obrigado Pai Por Este Momento De Memória Por Esta Hora Em Que Nós Podemos Nos Lembrar O Que Jesus Fez Em Nosso Favor E Dá Nos A Graça De Ganharmos Uma Consistência Nessa Lembrança A Ponto De Não Nos Esquecermos Dos Benefícios Eternos De Uma Tão Grande Redenção Nós Te Bendizemos Em Nome Do Teu Amado Filho Nosso Salvador E Senhor Jesus Amém A Mensagem Que Você Acabou De Assistir Faz Parte Do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos Um Grande Acervo De Estudos Bíblicos Em Áudio E Vídeo Distribuímos Também Gratuitamente O Jornal Mensal Palavra Entre 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 Contato Contato Conosco Pelo Fone 0 Operadora 43 33 72 8900 Ou Pelo E-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos Pelo Site www.livrariapibilondrina.com.br Ou Acesse www.pibilondrina.com.br Graças E Paz